Essa cidade está bem fralida e linda com um zipe, olha que lindo. Vou mostrar para vocês um pouco do viaduto da Fernando Corrêa, que fica próxima à Universidade Federal de Cuiabá, Mato Grosso. É tomado pelas nossas hastes Cuiabá, tem bastante desenho, muito bonito. Acompanhe o vídeo aí rapidinho para mostrar para vocês um pouco desse viaduto. Olha só as hastes Cuiabá, que coisa mais linda. Transcrição e Legendas Pedro Negri